Já de volta do nosso comercial, então vamos por um bate-papo bem gostoso, descontraído, com o nosso nutricionista. Eu fiz esse convite... Gente, eu já falei para vocês várias vezes... eu entro no Instagram... à procura de pessoas diferentes para trazer para o programa. E tenho conseguido trazer muitas pessoas, né? Eu gosto de conhecer as pessoas... delas passarem para vocês o que elas fazem... passar para vocês o conhecimento dela, né? E isso sempre ajuda, viu? Sempre ajuda, pode ter certeza. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Tamires. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que você não vai cansar de segurar o microfone, né? Porque você é acostumado a fazer muitas coisas na academia, né? Eu gosto bastante do exercício físico. O que você mais faz? Eu, atualmente, eu faço crossfit, média três a quatro vezes na semana. Aquele de pneu, corda... O de pneu é mais conversa do pessoal, é mais internet. Eu não tenho essas questões de pneu não, mas faz bastante força, assim. Por que que é mais conversa do negócio do pneu? É mais para assustar o povo que coloca muito na internet. Mas hoje em dia, a didática do crossfit mesmo não é questão de pneu em si. São exercícios muito técnicos, tem bastante força. Exercícios certos para não danificar o organismo. Mas melhora muito a performance de um modo geral, assim. O preparo físico melhora muito. E eu faço também a questão da musculação, que também me ajuda a fortalecimento. E até para melhorar a questão do crossfit. E você faz isso todos os dias? Em média, eu fogo no domingo. Às vezes no sábado, domingo. Mas de segunda a sexta, eu mantenho sempre... Tento me manter todos os dias algum tipo de exercício. Só dele falar assim, eu já estou cansada. Todo dia. Mas acostuma, é gostoso. É. Com o motivo da pandemia, nós ficamos, eu acho, que relaxados em relação à academia. Não só eu, mas como muitas pessoas. Eu caminho. Eu gosto muito de caminhar ao ar livre. Gosto muito. Mas a academia é muito importante para a definição do teu corpo. Mas nós que vamos pegando mais idade, fortalecimento. É saúde, né? Exato. Mas até pensando na questão da pandemia, já é mais que comprovado que o exercício físico e a boa alimentação é o seu melhor aliado. tanto para uma questão do Covid ou para qualquer outro problema relacionado à saúde. Tanto a estética, quanto até problemas emocionais. A atividade física, ela vai auxiliar muito nesse controle de ansiedade. O momento de você desestressar um pouquinho. Cuidar de si. Porque no cotidiano... Fica mais leve. Exato. No cotidiano, a gente sempre tem as responsabilidades. Trabalho, estudo, família. Em nenhum momento, a gente acaba tirando pra gente. Então, essa parte do exercício é aquele único momento, aqueles 40 minutos, uma hora por dia que você tem consigo mesmo. Se dedicar, que eu falei, esses dias, né? Exato. Você trabalha o tempo todo. Trabalha, trabalho, trabalho. Você não tira um tempo pra você. Você tem que ter o tempo pra você descansar, pra você ficar com a família, né? Então, nós temos que dar esse tempo, que é muito importante. Exato. Eu costumo brincar que, assim, alguns pacientes, boa parte de gente fala, ah, mas eu não tenho tempo. O dia de todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E ou a gente planeja o tempo pra sobrar tempo hoje e fazer por livre e espontânea vontade, ou no futuro o nosso corpo acaba te fazendo você parar e cobrando essa conta do final. Ele te cobra. Como muita gente que eu conheço, levanta mais cedo, né? A academia abre que horas mais ou menos? Seis, seis e meia? É, tem academia aqui em Morama que abre até cinco horas da manhã. Nossa. Aqui eu faço, abre um pouquinho, acho que antes das seis. Eu faço seis horas da manhã. Qual a academia que você frequenta? Eu estou na Stay Fit atualmente, fazendo academia, e o CrossFit eu faço na CrossFit Morama, que é ali próximo ao Bosque do Índio. Os dois são próximos ao Bosque. Ali você tem os seus alunos. Isso. Eu atendo, o meu espaço fixo é lá no CrossFit Morama mesmo. É tipo assim, aluga o horário, eu alugo uma sala lá com eles, né? Como eu já gosto do CrossFit, a gente já está ali dentro de casa, vamos dizer assim, né? Já fica mais à vontade. Já fica tudo pertinho ali. Verdade. Você é de academia, você é o Geração Saúde, você priva pela qualidade de vida, e a sua namorada pelo jeito também, né? Isso, ela é personal, ela é coach no CrossFit, onde eu atendo e treino, né? E ela também tem a parte das turmas avulsas, que ela dá funcional, mexe com natação, aula de dança, então ela é multifuncional na área. A nossa convidada também, tá? Pode se organizar aí para vir no programa então. Você, o que levou você também a estudar nutrição? E por esse lado? A boa alimentação? Eu sempre me alimentei muito mal, né? Questão de vícios de família. Muita gente está se identificando, então. Exato. Sempre muitos vícios de família, muita gordura, sempre refeições com muito açúcar, pão, sempre o tradicional erro que todo mundo acaba cometendo, sempre bolacha. Pão com manteiga. Pão com manteiga, linguiça, frita, ovo frito, queijo frito, então tudo sempre frito. Carne de porco, então sempre vivi na base disso, né? A partir do momento que eu comecei a fazer a atividade física, ela me levou para a parte de nutrição. Eu comecei a ter um pouquinho mais de conhecimento na área, eu vi a mudança que aquilo eu estava fazendo no meu corpo, que eu comecei a procurar me alimentar um pouco melhor. Ainda muito leigo na área, né? A gente acabava fazendo sempre o básico, aquele famoso frango com batata doce, que as pessoas já conhecem, né? E com o tempo, fui me aprofundando, resolvi fazer nutrição. Fiz a faculdade de administração e só depois que eu optei por nutrição, que foi algo que realmente quis levar para a vida, né? Vi essa parte da modificação no meu corpo e vi o quanto eu poderia mudar a vida de algumas pessoas também com isso, né? Questão de saúde, questão estética, que é uma área que vem crescendo dia a dia, né? Acorda, você tocou num assunto ali e é verdade. A gente chega na academia sempre, a professora diz assim, ah, come o frango, tá? Um franguinho com batata doce e tudo. Por que que é tão importante a batata doce e frango na alimentação? Um é fonte de, as fontes principais deles, né? Ambos têm bastante vitaminas, mas o principal é que eles combinam a questão do carboidrato com a proteína da carne, né? Que pega o frango, a carne mais magra do que a carne vermelha, então eles utilizam muito isso. Mas é muito a questão assim de ouvir falar muito da internet, pela pessoal do fisiculturismo que comiam muito antigamente, hoje em dia já não é mais isso aí. Tanto que eu tenho pacientes que não suportam batata doce, então raramente tem, comem, né? Eu particularmente nem me lembro a última vez que eu comi batata doce, eu opto sempre por outras fontes de carboidrato, até às vezes o próprio pão, batata inglesa, que o pessoal tem muito preconceito. Ah, é verdade, você tocou num assunto bem importante. Ela, por exemplo, ela é mais leve em questão calórica do que a própria batata doce. Então aquele paciente... Porque ela não tem tanto açúcar quanto a batata doce. Então aquele paciente que tá precisando fazer uma restrição um pouco mais calórica e ele quer comer... É gostoso você ver aquele prato com um pouco mais de volume, né? Porque a gente come primeiro pelos olhos. Então comer a batata inglesa às vezes facilita esse processo de emagrecimento porque ele come um volume de comida um pouco maior do que se fosse comer a batata doce. Então já mexe com o psicológico da pessoa. Nossa, eu não tô comendo tão pouco assim, né? Um purezinho, então, de batata inglesa com um franguinho um frango bem magrinho ou um molho dá pra fazer também não precisa de gordura. Exatamente. Eu faço muitas coisas sem gordura. Eu sempre falo que um litro de óleo pra mim só se eu fazer cuca, pão, alguma coisa assim. Mas se não dura um ano. Exato. Eu saio da casa dos meus pais já vai pra quatro anos, né? E desde então eu nunca comprei um litro de óleo. É, eu uso muito pouco também. Muito pouco. Manteiga, então, muito menos. Muito menos. Não sei o que que... A última vez que eu passei manteiga no pão, por exemplo. Exato. O pessoal hoje em dia tem muito essa questão tipo até o uso da manteiga pra fritura, o uso de azeite ou banho de porco. Entre as opções você encontra, por exemplo, o azeite uma opção um pouco melhor, um pouco mais saudável. Mas dentro de todas... As gotinhas de óleo de coco. Mas dentro de todas a questão é a quantidade que você utiliza. Claro. É o que eu falei antes. De nada adianta você tá lá utilizando o azeite ou a manteiga mas utilizando em quantidade alta. E as pessoas pecam muito nisso hoje principalmente pelo azeite o próprio óleo de coco que tá meio na moda faz lá a comidinha até bonitinha come uma porção pequena de um arroz de um feijão enche o prato de salada e faz o que? Estraga na gordura. Enche com azeite. Então a salada fica até brilhosa. Muita gente fala assim pra mim também como é que você consegue comer salada sem tempero? Eu como pura. Eu também gosto particularmente mas até assim Eu até prefiro. Eu costumo falar sempre pros pacientes no geral pessoal da internet não faça aquela comida sem graça. A sua comida precisa ser uma comida que te chame atenção pelos olhos um aroma legal e que chame atenção de outras pessoas que não fazem dieta que elas sintam vontade de comer. Agora você vai lá faz aquele frango esturricado faz aquela batata doce assada seca nem você vai conseguir comer aquilo quanto mais alguém e com o tempo você vai voltar a comer tudo aquilo que você automaticamente comia antes e que te prejudicava de certa forma. E é tudo isso gente tudo que nós estamos conversando aqui serve pra muita gente a maioria quase. Não consigo fazer acompanhamento com o nutricionista o que fazer? Primeiro porém da coisa que às vezes as pessoas tem muito assim um pouco de bloqueio porque acham que vai chegar o nutricionista tem que ter força de vontade exato vamos dizer assim que a pessoa vai lá ela tem que aceitar algumas mudanças porque senão não teria sentido ela estar indo lá a procura ou a procura da minha área ou de qualquer outro nutricionista então ela precisa estar um pouco de mente aberta aceita algumas mudanças porém eu costumo brincar com o paciente eu não vim aqui pra mudar todos os seus hábitos de vida que você vem desde quando você nasceu porque o que a gente come hoje a gente não simplesmente acordou e começou a comer são coisas que vem de geração em geração que foram introduzindo vem desde a sua infância então não sou eu Eduardo que você está vendo a primeira vez na sua vida que vai chegar e falar pra você você vai tirar isso vai tirar isso vai tirar aquilo primeiro você precisa tentar adaptar algumas coisas tudo depende do seu objetivo por exemplo se eu estou lidando com um atleta o atleta se eu falar pra ele que ele precisa acordar meia noite acordar 4 horas da manhã pra fazer uma refeição ele vai acordar sem problema algum comer batata doce com peixe arroz com peixe sem problema mas nós do dia a dia trabalhando corrido tendo aquela uma horinha de 3, 4 vezes na semana de exercício que quer mais um bem estar questão de saúde um pouco de qualidade estética também claro mas você não precisa se privar tanto você precisa fazer algumas adaptações tentar controlar o volume de comida que você come esse modo de preparo que você utiliza porque as pessoas confundem muito o alimento o saudável com o fit vamos dizer assim o alimento pode ser saudável mas nem a quantidade que você come dele pode estragar totalmente essa proporção de saudável ou não talvez você no saudável está comendo muito mais caloria do que você consumia antes e é verdade força de vontade é tudo agora quando você começa a fazer você começa a tirar certas coisas da sua alimentação você vê que você está emagrecendo você vai gostar e você vai deixando de muitos hábitos vou à geladeira mas eu não sei o que procuro estou de barriguinha cheia mas estou lá na geladeira procurando algo exato isso vem muito ligado com questão de ansiedade as pessoas a gente tem sempre aquele costume de abrir a geladeira para olhar o que tem dentro dela isso é deixar a sua vida te levar pelo acaso vou lá abro a geladeira procuro alguma coisa não tem vou no armário procuro alguma coisa então isso é deixar a sua vida levar pelo acaso e não se planejar para aquele momento ou às vezes isso acontece muitas vezes por exemplo de madrugada período da noite que é o momento que você já trabalhou o dia todo às vezes fez uma restrição calórica o seu dia todo em algum momento seu corpo vai te pedir comida você vai sentir fome então vai ser a noite por exemplo que você está com a cabeça mais desocupada que está mais tranquilo sentou no sofazinho é o momento que você vai estar com vontade de comer juntando com essa fome porque você passou o dia todo sem comer nada então é onde você vai na geladeira você quer beliscar você quer pegar coisas de comer com a mão amendoim pipoca chocolate ai Jesus tem dia que eu estou assim gente sério mesmo todo mundo né todo mundo já teve esse momento né vamos dizer assim porque comer é gostoso tudo que a gente faz na nossa vida ela é em volta de uma mesa por exemplo né a gente faz uma reunião de trabalho sempre tem um salgadinho reunião de família tem aquele cafezinho da tarde então tudo acaba sendo envolvido relacionado a comida comer é prazeroso então por isso que não pode ter esse simplesmente fato de ah não pra emagrecer é só fechar a boca se fosse fácil assim eu brinco que não teria a nossa profissão né ai não não tem como é água limão emagrece depende você deixar o pé assim uns 15 quilômetros longe de você e buscar a pé aí pode ser que você emagreça se não ela é ótima pra imunidade vai auxiliar você a manter um bom consumo de água mas em questão de emagrecimento direcionado por conta da água com limão nada a ver posso continuar ovos até quantos eu posso comer no dia não tem uma regra geral mas eu gosto de não exagerar desde em qualquer tipo de alimento né porque assim ah ovo eu costumo até comer um volume razoavelmente alto por motivo do teu exercício e por conta da praticidade porque pra mim é mais fácil eu fazer um meletinho pra comer 3 horas da tarde do que eu fritar deixar um um filé de frango grelhado né pra mim o ovo frio pra mim é mais tranquilo de comer se eu não tiver como esquentado que um frango uma carne vermelha só que eu sempre peço pros pacientes em si mudar esse modo de preparo e tentar variar entre as porções entre as opções de proteína entre realmente qual a sua necessidade se você precisa comer 2 ovos de manhã 2 ovos da tarde não tem problema se você precisa comer 3 de manhã 3 da tarde não tem problema mas se você tem a disponibilidade de às vezes consumir outra fonte de proteína no lugar varia porque cada cada fonte vai ter determinados tipos de vitaminas que em outra você não encontra então é importante você ter essa variação dentro delas por exemplo não gosto de ovo como que é tem bastante paciente que acaba tendo essa pouca dessa restrição dá pra você introduzir os ovos em questões de receita pra você não pegar a questão do sabor como eu falei pra você do pãozinho de aveia que eu gosto de fazer exato então você pode aderir ali você aproveita eu coloco os ovos eu coloco 3 no pãozinho de aveia pra mim fazer um lanche exato você pode aderir alguns tipos de receitas um atumzinho um atum em lata como fazer um patê por exemplo isso eu faço também você pode fazer essa introdução é a suplementação o whey protein albumina são boas fontes de proteína que você encontra hoje eu utilizo bastante porque entre um paciente e outro às vezes eu tenho 10 minutos e daí pela questão de tempo de consumo é muito mais fácil eu tomar uma dose de whey do que eu realmente comer um omelete então acaba sendo mais prático então você pode introduzir isso depende muito eu prefiro doce ou salgado o whey é mais doce então já facilita por exemplo um whey com uma banana amassada pessoa que gosta do paladar mais adocicado isso aí já facilita bastante saladas frutas e legumes no dia a dia no geral as pessoas acabam consumindo muita muito pouca porção de fruta principalmente ou sempre vai no prático qual que é o prático é muito mais fácil você pegar uma banana do que descascar uma laranja do que você picar um melão um mamão então a gente até às vezes consome mas fica só naquele básico eu recomendo sempre para paciente de forma geral três porções de frutas ao longo do dia entre frutas variadas às vezes uma fruta após almoço para aquele que tem uma vontade um pouco extra eu gosto após almoço uma laranja sempre exato eu recomendo pela questão de digestão pela vontade do doce uma fatia de abacaxi também que é bom as pessoas que tem mais que lá eu sempre preciso de um chocolate depois do almoço começa a introduzir a fruta e vai tentando matar um pouquinho dessa vontade uma fruta no lugar do chocolate exato estou morrendo de vontade do doce mesmo vai lá e come seu doce mas tenta fazer a introdução dessa fruta aí que você vai sentir essa vontade do chocolate em si diminuindo com o tempo como o chocolate vicia né exato açúcar é viciante é algo que a gente acaba consumindo muito realmente por essa questão de vício mais do que por por gosto assim mas é muito é muito viciante mesmo eu 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 amo chocolate mas eu passei a comer bem pouco chocolate quando eu comecei a comer o 70% daí se eu eu como um tabletinho do chocolate o normal falar assim eu estranho muito por motivo do açúcar agora o que que você acha desse chocolate 40% 60% 70% é a melhor recomendação pra aquela pessoa que busca alternativa do doce esse negócio de receitinha não é gostoso mas você vai acostumar é assim hoje pra você é gostoso você acha gostoso tanto que você acha o outro estranho ai muito estranho é muito doce tudo é questão de costume de hábito você come chocolate ao leite ou chocolate branco não vai passar direto pra um chocolate 70% que você vai voltar pro chocolate ao leite no mesmo momento sim então vai adaptando 40% 50% 60% vai subindo de pouquinho em pouquinho que isso vai se tornando um pouquinho mais fácil mas é a melhor alternativa pra você que quer realmente consumir alguma coisa doce não vai nessa de receitinha fit de doce doce de leite fit porque acaba sendo muito mais calórico dependendo da receita são bem mais caros e não são gostosos quando você consumir o doce real que você quer muitas coisas embutidas também nos produtos que você não fica sabendo o arroz contém açúcar você pode comer um pouquinho de arroz cru come coloca um pouquinho na tua boca ele é doce ele tem um leve doce pão branco pão integral pão de milho que tem vários pães mas vamos falar do que é mais consumido Tamires em questão calórica ambos são praticamente a mesma coisa muda pouco questões de fibras tem encontro mais na questão do integral questão do milho só que Eduardo eu não suporto com integral porque eu vou te obrigar a comer uma coisa que você nunca gostou é a quantidade exato agora tudo depende se você consegue manter o consumo de uma fatia duas dependendo de cada caso claro duas fatias de pão branco ou um pãozinho francês ali o problema está muito no acompanhamento qual que está o porém às vezes a pessoa passou a comer pão integral ela vai lá e come com queijinho branco come com requeijão light até ontem ela comia o pão francês com margarina ou com maionese então por exemplo não é culpa exatamente do pão é culpa do acompanhamento qual que está o porém de alguns alimentos alguns são mais inflamatórios que outros a farinha branca em si se torna muito inflamatória não de modo geral mas para boa parte da população então isso te causa um pouquinho de sensibilidade desconforto estufado com dores de cabeça parece com aquela sensação de peso mas é todo mundo que tem isso não então você precisa se conhecer eu consumi um pão francês beleza meu corpo não sentiu nenhuma diferença por que que eu preciso ser obrigado obrigado a mudar para o pão integral que eu não gosto e que muitas vezes nem é 100% integral que a gente se engana muito no mercado uma pessoa ou outra tem vontade de comer um pãozinho francês come exato fala para tirar o miolo eu gosto mais do miolo errado mas é raro mas o miolo é gostoso né é bem gostoso o meu irmão fala a mesma coisa a melhor parte é o miolo mas é assim eu acho que eu como duas vezes ao ano ou três vezes um pão francês eu acostumei com o pãozinho de aveia feito na frigideira você só unta a frigideira só unta mesmo só para não grudar aquele teu pãozinho de aveia mas é uma delícia gente fica fofinho quando eu recebo visitas aqui em casa que eu faço assim nossa como é que você faz isso tão rapidinho tão fácil de fazer e delicioso essa pergunta vem de Joara Mato Grosso para você ter tem como eu emagrecer sem deixar do carboidrato com certeza a questão do carboidrato eu gosto muito de variar entre por exemplo dias dia da semana um fim de semana mas raramente eu tiro o carboidrato por um período mais longo o carboidrato é a energia é a principal fonte de energia que a gente que o nosso corpo utiliza que ele prefere utilizar e daí outra coisa aqui adoro doce também gosto fala pra ela que é bem gostoso mesmo eu mandei eu mandei ela ver você no instagram então a família já conhece você pelo instagram tudo é a porção né Tamires então se a pessoa é a quantidade né tudo é a quantidade hoje em dia por exemplo açaí que tá muito na moda a pessoa vai lá e come um açaí eu conheci açaí há poucos dias o que menos tem dentro do açaí que a pessoa pega é açaí ela pega um pote de 500 gramas enche de creme de ninho creme de nutella é a bomba tômica então exatamente então coitado do açaí esses açaí já tem uma porção alta de açúcar né que a gente consome então quer consumir procura uma opção menor pra que você vai pegar o maior e o mais completo pega uma opçãozinha um pouco menor opte por fazer esse consumo um dia que você faz o exercício físico diz que ele é muita energia né ele é porque ele é puro açúcar né ele é uma fonte alta de energia aí está a explicação eu conheci sinceramente gente eu conheci açaí esses dias eu não conhecia eu gostava de consumir açaí às vezes à tarde com whey misturado nele como se fosse as pessoas jogam o leite em pó eu jogava um pouquinho de whey misturava era como uma ótima fonte de pré-treino mas claro que era meu objetivo eu não queria perder peso muito né então ele precisa aí queimava tudo lá já qual alimento que me rouba mais energia tem ah não tem nenhum alimento que te rouba mais energia não é o alimento seria os alimentos né exato a gente assim tem aqueles alimentos os embutidos industrializados são os que fornecem mais volume calórico por exemplo um chocolate alimentos que tem densidade calórica alta por exemplo um que é dito como saudável que não deixa de ser mas vai tudo da quantidade a pasta de amendoim a pasta de amendoim hoje ela é muito consumida pelas pessoas dita como saudável ela é uma ótima fonte de gordura ótima fonte nutricional mas ela tem um volume calórico muito alto então por exemplo uma colherzinha de 20 gramas tem mais de 100 calorias poxa vida essa é a pergunta da Tere lá de Joara também essa é a questão da densidade calórica às vezes um bombom é o mesmo volume calórico de uma refeição completa mais ou menos né um bombom tem 15 gramas eu acho né isso mais ou menos isso que é uma delícia também tô com saudade dele já bom gente eu vocês sabem muito bem já falei pra vocês eu já pesei 110 quilos né e com muito sacrifício já faz anos eu emagreci 35 mas fechando a boca mesmo alimentação saudável na verdade eu era muito de pão café da manhã três pão francês pra mim era pouco com presunto com queijo café com leite eu amava isso mas eu cheguei a pesar isso hoje eu engordei 4 quilos acima do meu peso já vamos agendar um horarinho depois de combinar isso aí já já viu nutricionista depois disso já lepa academia também é o correto né gente o que engorda mais açúcar massa ou gordura tudo vai pela quantidade mas assim as pessoas hoje em dia até utilizam muito a questão da fonte de gordura tipo óleo de coco o azeite que a gente já comentou essa página menina que eu comentei a gordura em si ela gera mais do que o dobro de caloria do que uma fonte de carboidrato então uma grama de gordura gera em torno de 9 calorias 1 grama de carboidrato 4 então ou seja se você troca por exemplo aquelas receitas low carb que são bem na moda ela vai um teor normalmente alto de gordura e daí talvez ela é muito mais calórica em si do que o próprio bolo normal que você consumiria de fonte de carboidrato ela pode ser um pouco menos inflamatória pra aquele momento mas se você tem um objetivo de emagrecimento restrição o volume calórico que você consome no final das contas é o que vai comandar essa questão de emagrecimento ou não então se você está comendo uma coisa que é duas vezes mais calórica do que eu comeria antes isso vai te prejudicar muito na questão do seu emagrecimento tá nós temos mais uma pergunta aqui mas eu tenho que fazer uma que surgiu agora aqui na minha cabecinha que eu tenho que fazer deixa eu ver aqui tem aqui a última pergunta pra ele o que ele acha do prato feito arroz, feijão, salada e ovo até eu comentei com ele em off e daí ele falou é ótimo quantidade certa também é ótimo tem uma diversidade muito grande de nutrientes um completa o outro ali só que vai tudo do modo de preparo uma coisa é você consumir aquele arroz feijão um ovinho cozido um omelete ou ele grelhado uma porção de salada outra coisa é você consumir aquele arroz um feijão com torresmo por exemplo um ovo frito muito bacon então já muda a porção isso estou colocando na mesma quantidade do prato então o modo de preparo leva muito em conta esse processo final então esse aí é o prato do brasileiro então é só saber comer mas tem uma pergunta aqui que me surgiu agora e que eu sempre eu gosto de fazer essa pergunta porque muitas vezes as pessoas acham que que tomar o café com leite engorda eu amo leite mas o leite integral não gosto do leite semi-desnatado eu não tomo leite desnatado porque ele não é pura água ele chega a ser verde de horrível que é então eu tomo integral metade água metade leite o que você acha disso? o leite em si ele não engorda ninguém se você tomar um copo de leite de manhã agora se você toma um copo de leite com duas colheres de achocolatado aí já muda totalmente também é pura açúcar geralmente então já muda totalmente agora um leite um leite com café eu gosto principalmente por exemplo Eduardo eu não consigo tomar café sem açúcar se eu colocar um pouquinho de leite eu consigo então qual que é a opção melhor? ah leite é inflamatório depende se é intolerante se tem sensibilidade a essa lactose se não não vai te trazer mal algum agora Eduardo eu tomo uma caixa de leite por dia talvez isso entre como uma caloria extra porque esse leite talvez você vai você vai comer seu pão de manhã normal e tomar o copo de leite 10 horas você vai comer de novo e tomar outro copo de leite então ele entra como uma caloria extra porque não vai matar sua fome e é só algo a mais calórico um consumo extra eu já falei no programa várias vezes que eu sou viciada em comer maçã antes de dormir eu como uma maçã média antes de dormir gosto muito daí quando eu vejo que começa a me dar fome eu procuro dormir porque senão você vai pra geladeira buscar alguma coisa ela é digestiva ela é digestiva tem pessoas até que consomem sentem que aumenta o apetite claro que aumenta até porque ela é muito leve ela é muito leve ela não te sustenta ontem mesmo atendi um paciente que falou eu vivo com fome a cada duas horas eu estou morrendo de fome mas o que você come? quando eu estou com fome eu vou lá e como uma maçã ou uma fatia de melão ou uma fatia de mamão eu sou do melão às vezes eu janto melão duas fatias de melão nada bom viu moça não né uma nutricionista quando eu tive um tempo atrás ela falou assim que a jantinha é essencial sabendo comer a quantidade certo toda refeição tem sua importância ainda mais se a pessoa faz atividade física então se acabou de treinar ali seis horas da tarde vai lá e fornece só uma fatia de melão como fonte de recuperação pro seu corpo isso ao longo da semana você vai tendo um desgaste muito maior você vai acabando perdendo um volume muito maior de massa muscular do que propriamente de gordura ah Eduardo eu treino seis horas da manhã por exemplo no meu caso eu treino seis horas da manhã então a refeição que me fornece energia é a refeição que eu faço antes de dormir isso que vai me dar uma fonte de energia boa pra eu acordar de manhã tomar uma xícara de café apenas sem açúcar e treinar sem comer nada tá eu não faço sempre isso maçã sim maçã eu como principalmente todos os dias o que eu devo comer a noite e que horas pra depois eu ir dormir é legal você esperar um pouquinho de tempo pra questão de processo digestivo né se você faz uma refeição um pouco mais pesada e logo vai dormir já vai deitar isso atrapalha um pouco o seu sono você pode ter pessoas que tem até pesadelo diz que a gente fica também com barrigudinho abdômen mais saliente por conta do modo de deitar acaba ficando assim sempre mais inchado mas em questão de ganho de gordura isso não vai interferir se você comer às nove ou comer às dez o que vai definir dar uma diferença em ganho de gordura é a quantidade que você come mas sempre bom assim ir diminuindo o teor de carboidrato à noite não precisa zerar mas ir diminuindo o volume dessa porção porque isso realmente atrapalha seu sono e se eu gasto calor com a noite dormindo vai ser bem menor do que ao longo do dia então por isso fornecer melhores condições alimentares ao longo do dia e à noite dar uma reduzidinha se você se alimenta bem durante o dia à noite você vai estar sem fome agora se você faz um contrário durante o dia eu seguro 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 e à noite você abusa daí engorda mesmo porque o seu corpo está em repouso aí o que você não comeu durante o dia você faz em duas refeições à noite aí é aquela pessoa que normalmente acorda sem fome que não come de manhã porque à noite ele sempre tem o hábito de comer bastante verdade outra situação também que eu tenho por hábito é água eu tomo muita água minha mãe um dia falou assim minha filha você toma muita água você toma cinco litros de água por dia eu tenho por costume tomar água assim eu única coisa que eu acho meio chato mas o cardiologista falou que é bom às vezes a gente levantar uma ou duas vezes até durante a noite para ir ao banheiro eu tenho por costume de tomar uma garrafinha de água em jejum de manhã é a parte da água em jejum já é ótimo porque já vamos dizer que já dá eu tenho por costume muita gente fala assim dá um tomo me dá ânsia é tem muitas pessoas que tem a questão da ânsia mas é ótimo quanto mais cedo você começar a tomar consumo de água ao longo do seu dia melhor sobre o consumo muito à noite eu não recomendo muito porque assim a gente precisa ter aquele sono profundo e o sono profundo só vem ao longo de algumas horas de sono se você divide suas horas de sono você tem um sono profundo muito menor então isso te facilita por exemplo acordar no outro dia com vontade de comer e vontade de comer é algo mais calórico ninguém acorda com vontade de comer salada já acorda com vontade de comer um sonho uma coxinha acorda com vontade de comer uma feijoada mas gente olha eu tenho tantas outras coisas para conversar com o Eduardo mas eu eu espero que ele volte para o programa daqui uns dias se ele tiver um tempinho tirei ele lá da agenda dele mas tem muitas outras situações que eu gostaria de conversar com ele a respeito do nosso dia a dia do meu do seu de todos nós mas muito obrigada por ter vindo obrigado pelo convite foi muito bom o bate papo é legal estar tirando dúvidas do pessoal logo logo a gente está de volta aí se Deus quiser a gente volta para mais alguns bate papos aí e estou disponível lá no Instagram quem quiser se tiver alguma curiosidade é barzon.nutri quem tiver alguma curiosidade lá alguma dúvida pode mandar lá via direct que eu estou aberta a responder lá tranquilamente é isso aí gente bom eu vou ficando por aqui eu amei o bate papo também é muito gostoso esse bate papo bem descontraído né e a gente vai aprendendo também o que eu estou fazendo de errado o que você está fazendo de errado o que nós podemos mudar sempre podemos mudar eu vou para o comercial e volto na minha cozinha